É só mostrar, só mostra e mostra o link do site. Isso, vamos lá, obriu o site que está disponível. É importante já ter um link na página principal do Ministério da Saúde, tá? Já abaixo do Transparência vai ficar um link permanente e de SUS. E todo mundo, a partir de agora, como combinamos com vocês, já está disponível na página principal. Eu gostaria de pedir que vocês fizessem as perguntas no microfone. A gente está gravando ao vivo, tá? A Joana pediu aqui. Boa tarde, Joana da Folha. Ministro, duas perguntas. Uma é o que o senhor considera uma nota razoável? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tem alguma meta. E, olhando aqui os mapas, agora que a gente tem acesso, a gente vê que, se a gente colocar de acesso à média e alta complexidade, a gente tem uma grande mancha vermelha no norte, centro-oeste e nordeste do país. Isso significa que o habitante desse município, nessas regiões, não tem acesso a esse tipo de procedimento de forma nenhuma? Obrigada. Em primeiro lugar, nós que somos da saúde, nós só podemos aceitar como nota razoável a nota 10. Nós nunca podemos estar satisfeitos com qualquer nota ou qualquer média. Então, temos sempre que perseguir a nota 10. E a ideia de construir um índice como esse, torná-lo público, e ser um índice que mostra as condições, o desempenho do conjunto do Sistema Único de Saúde, naquele município, naquela região. E não separa se a população é SUS-dependente ou se tem acesso a plano de saúde, porque esse é um componente importante também. Os municípios que têm uma proporção maior de pessoas que têm acesso a plano de saúde, eles podem ter menor acesso aos serviços do SUS, porque a avaliação é feita pelo conjunto da população, mas o sentimento de não acesso pode ser menor do que no município onde toda a população é SUS-dependente. Então, nós sempre temos que perseguir no campo da saúde, onde nós nunca podemos estar satisfeitos com qualquer nota ou média. Eu dizia, em todo o processo de discussão, com os especialistas, nas consultas públicas, se a gente achasse, chegasse no momento onde a nota fosse 10 para todo mundo, a gente tinha que rever os indicadores para ver exatamente aquilo que diferenciava os municípios, que distanciava os municípios, para a gente detalhar ainda mais. Nós, no campo da saúde, não podemos nunca estar satisfeitos com qualquer nota, sempre temos que perseguir e, se alcançar, temos que tomar novos passos para perseguir ainda mais a melhoria no atendimento à saúde. Essa é uma metodologia que marca muito bem a diferença. Além de ela marcar a diferença em relação a um parâmetro, que é um parâmetro ou de referência entre os municípios, ou os parâmetros internacionais usados hoje, ela marca muito bem a diferença entre os municípios também. Então, a avaliação dos resultados do índice de cada região, de cada município, também tem que ser avaliada a partir do quanto aquele município se conseguiu chegar perto de um parâmetro que é referência para todos nós, perto de um parâmetro que é referência para todos nós, e como ele se diferencia dos outros municípios, inclusive dos municípios homogêneos, que têm as mesmas condições socioeconômicas, as mesmas condições de saúde, para que a gente possa comparar municípios entre si. Então, eu acho que nós sempre temos que fazer um grande esforço para perseguir cada vez mais a melhoria do desempenho da saúde. É para isso que nós queremos avaliar, e para isso nós queremos deixar público também. Ninguém está estabelecendo metas de desempenhos nacionais a serem alcançados. Nós temos parâmetros, parâmetro internacional, alguns indicadores têm parâmetros internacionais, os que têm, nós estamos usando o parâmetro internacional, recomendação da Organização Mundial de Saúde, e aqueles indicadores que não têm um parâmetro internacional estabelecido, nós pegamos os municípios de referência para construir esse parâmetro. Mas esse índice não é para estabelecer metas nacionais, ou dos estados, ou regionais, quando nós construímos isso com os estados e municípios, a ideia não é termos uma meta, até porque não temos parâmetro internacional para o conjunto do índice, para estabelecer essas metas. Mas nós, nas relações do Ministério com os estados e municípios, nós vamos construir com eles metas locais, metas regionais, metas estaduais, e a avaliação do desempenho, do alcance dessas metas, pode significar, inclusive, incentivos financeiros nos contratos do Ministério da Saúde com os estados e municípios. Assim como nós já implementamos a ideia de incentivos financeiros para a qualidade da atenção básica, de acordo com a melhoria do desempenho de uma equipe de atenção básica, o município pode receber o dobro de recursos para aquela equipe na atenção básica, O índice de desempenho do SUS será um parâmetro para os contratos do Ministério da Saúde com os estados e municípios estabelecermos que, se tiver ganho no desempenho, melhoria na qualidade do desempenho do SUS naquela região, naquele município, naquele estado, possam existir incentivos financeiros do Ministério que premiem quem teve o melhor desempenho. Uma outra questão. O fato de não existir a estrutura de um serviço de média e de alta complexidade naquele município não significa que deveria existir. Os procedimentos de média e de alta complexidade, por isso que a gente sempre aposta na ideia das regiões de saúde, eles têm que ser necessariamente regionais, sobretudo num país com 5.565 municípios no Brasil inteiro e com a proporção muito grande desses municípios, sendo pequenos municípios com menor do que 10, que 20, que 50 mil habitantes. Então, por isso que a avaliação do desempenho é do acesso do residente ao serviço. O fato de não ter um hospital, uma média e alta complexidade naquele município, nós estamos avaliando se quem mora naquele município tem acesso aos serviços de média e alta complexidade em outros municípios ou naquela região. E o retrato do IDSUS é o retrato da desigualdade que tem de concentração de serviços de média e de alta complexidade no país. Essa desigualdade vem reduzindo nos últimos anos, em parte pelo investimento do Ministério, dos estados, dos municípios, em construir serviços de alta complexidade onde não existem, mas o Brasil ainda é muito desigual. Não à toa, toda a nossa estratégia de qualificação, da assistência ao parto, à gestante e à criança, tem como foco de investimentos de serviço construção de maternidades na região norte e nordeste do país, no interior do país. Todo o nosso plano de estruturação de uma rede para diagnóstico e tratamento ao câncer mira exatamente na região norte e nordeste do país e no interior da região sudeste, sul e centro-oeste do país. O PROVAB, que é esse programa de valorização da atenção básica, onde os médicos que forem trabalhar nos municípios mais pobres ou nos pequenos municípios no interior do país, se ficarem um ano trabalhando na atenção básica, supervisionado pelo Ministério da Saúde, ganham pontos na residência para induzir a presença desses profissionais, sobretudo nas regiões de acesso mais desigual. Então, o esforço é reverter a desigualdade que é esse país. O que o índice de desempenho do SUS mostra é que o acesso aos serviços de alta complexidade nos municípios do interior, em toda a região norte e nordeste do país, é muito inferior, muito inferior do que o acesso que outras regiões do país têm. E é por isso que é importante esse índice de desempenho do SUS, porque permite não só o Ministério, mas os estados e os municípios a priorizar investimentos de estruturação de serviços de saúde exatamente onde nós mais precisamos de estruturar esses serviços de saúde. E, na realidade, não acontece só na região norte e nordeste do país. Um exemplo disso é a cidade do Rio de Janeiro, que, por esse índice de desempenho do SUS, que junta 2010, 2009, 2008, tem um acesso à atenção básica muito inferior e que foi o esforço, inclusive, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro em sair de 3% de cobertura de atenção básica para 50%, ou seja, avaliou o vazio assistencial que tinha no seu município, faz um forte investimento em melhorar a atenção básica e faria, se a gente usasse os dados da atenção básica de 2011, o Rio de Janeiro já estaria na mesma média nacional de todo o país. Ou seja, o índice é exatamente para isso, para nos ajudar a identificar os vazios e, com isso, intensificar a priorização tanto de investimentos, não só de investimentos de estrutura hospitalar, de equipamentos, mas também induzir a presença de médicos nessas regiões. Porque um dos fatores limitantes, hoje, para ampliarmos a oferta de serviços, sobretudo de média e de alta complexidade, mas também na atenção básica, nas regiões mais desiguais, é termos mecanismos para induzir a presença de médicos nessas regiões. Esses indicadores vão, inclusive, nos ajudar a avaliar a presença de médicos agora no programa do Provabe nessas regiões, a resolução que nós tiramos do Fies, onde um médico que se forma utilizando o recurso do Fies, se ele for trabalhar num município de extrema pobreza, ou nos bairros mais pobres das grandes cidades, ele desconta da dívida dele, que tem com o MEC com o Fies, exatamente para tornar público e permitir um planejamento que possa reduzir essa desigualdade no acesso ao serviço de saúde no país. Ministro, Giovana Telles, da TV Globo. O senhor falou que a nota boa em saúde, nota boa em saúde, a nota 10. O Brasil está 5,4. Assim, de uma forma mais objetiva, como é que o senhor avalia, então, a situação do país? Está um aluno mediano, bem mediano, não é, ministro? A gente sabe do esforço do Ministério da Saúde, mas muito depende da gestão dos estados, dos municípios. Qual é o poder de convencimento maior que o senhor imagina que vai ter, que não conseguiu ter até agora? E o senhor não deixou claro se vai liberar mais recursos para quem conseguir cumprir melhores metas. O senhor falou em abrir a possibilidade dessa negociação. O principal poder que o Ministério da Saúde tem, o Ministério, os estados e municípios, é exatamente ter mecanismos de indução, inclusive financeira, apoio técnico, inclusive financeira, para estimular o desempenho. Então, vou deixar mais claro aqui. O Ministério da Saúde já criou um incentivo pela qualidade na atenção básica. Nós estamos acompanhando em 71% dos municípios brasileiros que aderiram ao programa, onde nós repassamos um recurso que pode dobrar o que o Ministério da Saúde passa hoje para uma equipe que atende nas unidades básicas de saúde no bairro, desde que essa equipe apresente melhoria na qualidade do atendimento à população. Então, nós já criamos isso na atenção básica. E com o índice de desempenho do SUS, que é o conjunto do índice de desempenho do SUS, o Ministério vai criar um incentivo que premie as regiões, os estados e os municípios que melhore o desempenho do SUS nessa região. Exatamente para estimular que, a partir desses dados, dessa fotografia, o Ministério, estados e municípios possam enfrentar, sobretudo, aquilo que os indicadores mostram que nós precisamos melhorar no desempenho do sistema único de saúde. Então, dentro dos contratos que o Ministério da Saúde quer estabelecer com estados e municípios, o indicador de desempenho do SUS será um indicador para avaliar a melhoria da fotografia de hoje para daqui a três anos. E quem melhorar o seu desempenho merece receber mais recursos como incentivo dessa melhoria do desempenho. Mas nós também não podemos esquecer aquelas regiões que tiveram baixo desempenho hoje. E isso pode contribuir muito, essa fotografia contribui para que as responsabilidades do Ministério, dos estados e dos municípios priorizem também ações nessas regiões que tiveram baixo desempenho, inclusive para contribuir para que elas superem as suas dificuldades. Então, esse é o esforço. Como eu falei, nós nunca temos que estar satisfeitos com a média, com o resultado que é alcançado no campo da saúde. Como eu estava falando, se a gente tivesse tirado 10, a gente ia ter que identificar outros indicadores que diferenciam ainda mais para que a gente superasse novos desafios. Eu acho que o índice de desempenho do SUS mostra o quanto que a melhoria do atendimento da saúde para o conjunto da população brasileira é o grande desafio do Brasil hoje. Acho que é isso que ele mostra. E nós estamos trazendo uma fotografia para que o Brasil, gestores estaduais, municipais e o Ministério identifiquem quais são as regiões que mais precisam evoluir e tenham mecanismos para premiar as regiões que mais evoluam para que a gente dê conta desse grande desafio. Então, acho que esse resultado só mostra que tanto o acesso aos serviços, porque o que mais diferencia é o acesso aos serviços. Quando todos têm acesso, a efetividade, o resultado, não diferencia muito de uma região para outra, de uma cidade para outra. Então, em primeiro lugar, mostra qual é a grande prioridade desse desafio, é ampliar o acesso e a qualidade desse atendimento. É um grande desafio para o Brasil hoje e nós temos um longo caminho para chegar a um nível que nós podemos falar que é um nível de mais qualidade na saúde do país e o IDSUS nos ajuda a medir a velocidade que nós estamos buscando e acelerando para chegar a esse nível. André de Souza, o Globo. O senhor falou que não é possível dar uma nota razoável para o atendimento, mas é possível falar abaixo de alguma nota que determinados municípios tiveram um desempenho insatisfatório. E agora, uma outra pergunta a respeito do Rio de Janeiro. O senhor falou que, se considerassem os dados de 2011, 2012, o Rio estaria acima da média. 2011, 2011. De 2011, estaria acima da média. Isso é só na atenção básica ou na média de todos os indicadores? Cada cidade, cada região, cada estado, o peso para o resultado final do IDSUS varia de acordo com a sua estrutura. No caso da cidade do Rio de Janeiro, o principal peso para o resultado do IDSUS, que pega os dados de 2010, 2009, 2008, 2007, era exatamente a baixa cobertura na atenção básica no Rio de Janeiro. Como a cidade do Rio de Janeiro tem feito um grande esforço em ampliar a atenção básica através das clínicas de família, se nós pegássemos só os dados de ampliação das clínicas de família do Rio de Janeiro, ele já estaria acima da média nacional. Então, isso acontece no Rio, em outras cidades acontece com outros indicadores. Agora, em todas as cidades, o que mais pesou para o resultado final é o acesso, tanto a atenção básica, que tem um peso bastante importante, mas o acesso à média e alta complexidade. Porque, como é um pouco mais homogêneo o acesso à atenção básica em todos os municípios brasileiros, se a gente for pegar no conjunto dos municípios, o que mais pesou é a falta de acesso aos procedimentos de média e de alta complexidade. Ambulatoriais, hospitalar, urgência e emergência. Porque é isso que diferencia entre os municípios. Essa é a metodologia que utiliza parâmetros internacionais e parâmetros nacionais e dá um peso bastante importante para aquilo que diferencia entre os municípios. Na grande maioria dos municípios, o que mais pesa é a falta de acesso aos ambulatórios, aos hospitais e urgência e emergência. E, no caso do Rio de Janeiro, até 2010, o que mais pesava era a baixa cobertura de atenção básica, que mudou muito já em 2011. Então, o que mostra que esse é um instrumento potente para os gestores, tanto para os ministérios, estados e municípios, determinar quais são as grandes prioridades em cada uma das regiões. As prioridades de acesso, aonde teve baixa efetividade, como fazer um esforço para melhorar a efetividade, qualificar os profissionais, ter mais equipamentos. Ou seja, uma fotografia que permite que o conjunto do Sistema Único de Saúde possa saber o que precisa enfrentar como prioridade para poder evoluir o seu desempenho. Uma outra coisa que pesa muito na cidade do Rio de Janeiro é que a proporção de pessoas na cidade do Rio de Janeiro que têm acesso a seguro-saúde, saúde suplementar, é uma proporção muito maior do que outras capitais no Brasil. Como o cálculo do índice do IDSUS é pensando no conjunto da população da cidade, porque o SUS pretende ser universal e porque muita gente que tem seguro-saúde, na prática, usa bastante o Sistema Único de Saúde, só no ano passado nós batemos o recorde de ressarcimento dos planos de saúde, você tem que pensar o índice a partir do conjunto da população. Então, o sentimento de não acesso no Rio de Janeiro pode ser menor do que o sentimento de não acesso em outras cidades. Mas a avaliação do indicador de acesso, o Rio de Janeiro, no caso da atenção básica em 2010, era o que predominava no seu resultado final. Eu só considero satisfatório quando é 10. O que é fundamental é que você permite, a metodologia permite o quê? Fazer comparações entre grupos homogêneos. Você também não pode pegar uma linha e comparar todos os municípios como eles fossem iguais. Então, é importante que a comparação seja feita em grupos homogêneos. Então, pegar no grupo 1 qual é o desempenho, no grupo 2 de municípios, para você poder comparar municípios com características socioeconômicas, com grau de riqueza, de estrutura, do serviço de saúde similares. Então, essa comparação é importante. E é uma fotografia que, nesse momento, para nós, qual é o grande valor dela, além de identificar quais têm que ser as ações prioritárias, ela vai nos permitir, porque esse tem que ser o grande esforço das regiões, dos municípios e dos estados, é superar o seu desempenho, é melhorar a partir do desempenho que tem hoje. E daqui a três anos podemos fazer uma avaliação de qual é o desempenho alcançado por essas regiões, estados e municípios. Boa tarde, ministro. Cristiano Vasconcelos, da RIC Record do Paraná. Eu queria saber, a gente viu a região sul com um certo destaque, acima da média nacional. Eu queria saber o que o senhor atribui estados como Paraná e Santa Catarina conseguirem essa nota maior, mais elevada, e como manter esse padrão, como fazer a qualidade subir ainda mais? Essa é uma realidade não só da área da saúde, mas de outras políticas sociais e de outras características socioeconômicas. A maior parte desses municípios conseguiram, comparado com outras regiões do país, historicamente ter estrutura de serviços, maior facilidade para a fixação de profissionais de saúde e também políticas no sentido de melhorar a qualidade. Uma das questões que tem sido decisiva, por exemplo, para o desempenho de algum desses municípios é a ampla cobertura de atenção básica, que vem sendo construída por um período longo já. Ou seja, diferente do Rio de Janeiro, onde o esforço de ampliar a atenção básica é um esforço dos últimos dois, três anos, nos municípios do Paraná e de Santa Catarina, sobretudo nas duas capitais, Curitiba e Florianópolis, é um esforço continuado de muitos anos. E também, pelas características socioeconômicas, da capacidade de atrair profissionais, porque, sobretudo, aquilo que diferencia muitos municípios é a parte de média e alta complexidade, ambulatorial e hospital, você conseguir captar e fixar profissionais especialistas, tem escolas de formação, tem institutos de formação, é decisivo para um bom desempenho nessas regiões. O que não significa que podem se considerar satisfeitas com o desempenho que têm. Primeiro, isso aqui tem um conjunto de componentes de avaliação, não são todos. Tem um conjunto de indicadores muito potentes, são os indicadores que mais diferenciam, comparado com parâmetros nacionais e internacionais, mas não são todos indicadores, não significa que essas cidades, essas regiões, não tenham falhas no seu sistema de saúde, nem possam ter falhas em alguns serviços, em alguns programas, e também aqui não está captada a satisfação do usuário. Por isso, que o índice de desempenho do SUS não é e não será o único instrumento do Ministério da Saúde para avaliação do Sistema Único de Saúde. Por isso que, junto com isso, tem a carta SUS, que avalia a satisfação do usuário, tem o programa de qualidade na atenção básica, que avalia outros indicadores, vai fazer vistoria em loco, com parcerias com universidades, vai fazer pesquisa de satisfação do usuário em loco. Por isso que nós temos a ouvidoria ativa da Rede Segonha, que vai ligar para cada gestante desse país e perguntar, a partir de um roteiro de perguntas, qual que é a avaliação, o que foi ofertado, ou seja, ter um desempenho nesse momento é uma fotografia. Um município, uma região, um Estado e um Ministério têm que agora construir o esforço, daqui a três anos, essa fotografia está melhor, tanto no Estado, quanto na região e no município. É assim que o gestor, que a sociedade, que os conselhos têm que encarar esse desempenho, mesmo aquele que tenha tido o melhor resultado. Até porque tem um conjunto de fatores, de uma avaliação de uma política de saúde, que não estão nesse índice, nesse momento, ou porque não tem expansão suficiente no país para fazer essa avaliação, ou porque, ao longo dos anos, não se construiu sistemas de informação adequados para fazer essa avaliação, que nós consideramos que são desafios para os próximos índices. Por exemplo, o campo da saúde mental, o campo do desempenho, da qualidade do atendimento, a dependência química, o crack, as drogas. Por isso que, combinado com um índice de desempenho composto como esse, nós vamos continuar com outros instrumentos que pegam outras informações que possam fazer a avaliação de qualidade do SUS, e vamos continuar também com avaliações e balanços permanentes de algumas políticas específicas, onde você pode fazer uma avaliação específica daquela política. Ministro, Rodrigo Saconi, do Grupo RBS, no mesmo sentido da pergunta do colega, o Rio Grande do Sul aparece em terceiro lugar aqui entre os estados e Porto Alegre, em quarto. A percepção que se tem lá do serviço do SUS é de emergências superlotadas, o que já se chama no estado de ambulância ou terapia, que é a vinda de pacientes do interior do estado para atendimento de alta complexidade na capital, e isso gera uma insatisfação muito grande. Estes índices aqui não acabam mascarando uma realidade que é muito pior do que está representada aqui? Muito pelo contrário. Primeiro que nenhum deles tirou nota 10. Então, muito pelo contrário. Essa é uma fotografia que traz alguns aspectos e que pode permitir que a imprensa, a população e os gestores possam fazer uma avaliação de desempenho dessas regiões num período de tempo. Nos ajuda a fazer essa avaliação num período de tempo, sobretudo, qual que é a melhoria do desempenho dessas regiões. Segundo, todo mundo tem que compreender esse índice, seja positivo ou seja negativo, como mais um dos instrumentos de avaliação. E todo mundo tem que entender esse índice como uma fotografia que é possível para que você avalie o seu próprio esforço de superação. e nunca satisfeito com o resultado que você possa ter atingido. Sempre buscando ter o resultado ideal que nós chamamos, nesse momento, que seria 10. E, quando atingir, certamente nós vamos trabalhar outros indicadores que possam detalhar ainda mais a qualidade do serviço. Então, não é motivo nenhum, primeiro, para nem sair qualquer tipo de avaliação que quem tem um bom desempenho nessa fotografia tem todos os seus problemas de saúde resolvidos, muito pelo contrário, mesmo se tivesse tirado nota 10. Não é um índice que fecha todos os aspectos de uma avaliação da qualidade do serviço de saúde. Isso é tanto para quem tem um ótimo desempenho, quanto para quem tem um desempenho baixo nesse momento, que, às vezes, não tem responsabilidade sobre a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde. E o conjunto dos três níveis da federação tem que se esforçar para melhorar ainda mais a qualidade naquela região. Ministro, meu nome é Muriel, sou do RDPTV, interior de São Paulo. Eu queria saber, apesar de São Paulo ser considerado um dos estados mais desenvolvidos e ter conseguido uma nota que está acima até do que o índice nacional, ainda é uma nota muito baixa. Qual é o desafio para o Estado de São Paulo ainda? E, falando especificamente na nossa região de cobertura, Ribeirão Preto e Campinas, o que levou a essas notas, entre aspas, positivas, porque foram destaques até no primeiro grupo? Eu diria que o grande desafio no Estado de São Paulo, e esse é um desafio para o município, para o Estado e para o Ministério. Em primeiro lugar, é aproveitar ao máximo esse grande potencial que tem o Estado de São Paulo, esse é o Estado mais rico do nosso país, mais desenvolvido, com as principais instituições formadoras, com maior concentração de mercado de saúde, e buscar colocar o tema da saúde como prioridade do conjunto do seu Estado. Eu acho que nenhum Estado é rico se não tiver uma saúde de qualidade e forte. Então, eu diria que o primeiro grande desafio para o Estado de São Paulo é esse. Primeiro, como todo o povo paulista sempre foi assim, primeiro, não se contentar por se comparar com os outros Estados. Certo? Não se contentar com isso. Ver isso como uma fotografia e ter um grande esforço de melhoria. O segundo, que é da organização dos serviços de saúde, é que o Estado de São Paulo, por ter grandes concentrações em regiões metropolitanas, nós precisamos dar um salto importante no que nós chamamos de organização de redes integradas de atenção nessas regiões metropolitanas. Mesmo nas cidades médias, como o Ribeirão Preto, que tem no entorno dela um conjunto de cidades e regiões, é fundamental que a atenção à saúde nessas regiões, no interior, nas regiões metropolitanas, seja mais integrada. O Estado de São Paulo tem que aproveitar ao máximo a grande oferta de serviços que tem, comparado com o resto do país, para integrar cada vez mais esses hospitais, os ambulatórios, o investimento na ampliação do SAMU, seu investimento que envolve o município, o Estado, como já envolve o Ministério da Saúde. Nós estamos com duas experiências muito interessantes no Estado de São Paulo, através do programa SOS Emergências, que é a mudança da realidade, buscar a mudança da realidade da Santa Casa de São Paulo e do Santa Marcelina, que são as duas principais urgências de porta aberta da cidade de São Paulo. E que nós estamos percebendo que essas experiências têm provocado a mudança da relação desses hospitais com o conjunto dos outros hospitais da cidade de São Paulo. Hoje, de manhã, eu estava em Campinas. Nós, hoje, assinamos um contrato que busca a reforma do pronto-socorro da Unicamp, reformar o conjunto da unidade do pronto-socorro da Unicamp. Eu me formei na Unicamp. Eu digo que o pronto-socorro da Unicamp hoje não é muito diferente do que era há 15, 20 anos atrás. Esse foi o principal fator motivador que nós chamamos a direção do hospital do HC, da Unicamp, o reitor da universidade, falaram, nós precisamos mudar. Esse aqui é um campo de prática de ensino. Não é possível que a urgência e a emergência tenha uma estrutura parecida de 15, 20 anos atrás, depois de tudo que a medicina avançou, e, sobretudo, uma estrutura mais humanizada para o atendimento da população. Agora, não se muda a realidade. Então, colocamos hoje lá 4 milhões de reais para estrutura, investimentos e equipamentos para mudar a realidade da urgência e emergência da Unicamp. Agora, não se muda a realidade da urgência e emergência da Unicamp, apenas mudando o hospital da Unicamp. Por isso que tem que ter a UPA 24 horas em Campinas, que nós cobramos hoje do município, que o recurso está lá, está em construção para acelerar a construção da UPA 24 horas. Na região metropolitana de Campinas, hoje, à tarde, todos os prefeitos, secretarias municipais, coordenados pelo Ministério da Saúde, envolvendo a Secretaria Estadual de Saúde, está se fechando o cronograma de implantação do cartão SUS e da informatização completa desses municípios. Todo o cronograma de implantação do cartão SUS, que isso vai ajudar na integração das ações. Eu diria que o grande desafio para o Estado de São Paulo, hoje, para os municípios, para o Estado e o Ministério, estará do lado da Secretaria Estadual e dos municípios para dar conta desse desafio, é a estruturação de redes mais integradas no conjunto do Estado, para aproveitar os equipamentos que já existem para que o paciente seja acompanhado de forma mais integrada ao longo desses equipamentos. A gente vai partir para finalizar, tá? A última. Está aí na longa do G1. Eu queria saber sobre o Rio de Janeiro, em específico, que o senhor falou, que existe um sentimento de não acesso aos serviços do SUS por lá. Pode existir, na verdade, um sentimento de não acesso. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor como é possível perceber isso, de acordo com a avaliação feita pelo Ministério. E, na terça-feira, quando a gente esteve aqui para a pré-coletiva e a apresentação preliminar dos dados, os técnicos falaram em que, em uma nota de sete, talvez como uma meta a ser alcançada num primeiro momento no país, talvez, para daqui aos próximos três anos serem medidos e referenciados de novo, enfim. Eu queria saber se a gente pode trabalhar com essa nota sete como preliminar, porque, enfim, foi aventado aqui. E queria saber sobre esse sentimento de não acesso. Deixou. Eu acho que é importante agradecer a sua pergunta para que a gente possa deixar claro duas coisas. O que eu falei de sentimento de não acesso? É o seguinte, o índice de desempenho do SUS, ele pega a população inteira do município. É como você oferecer serviços, o que você precisaria de oferecer de serviços se toda a população do município fosse dependente do Sistema Único de Saúde? Está certo? Então, o que eu falei recentemente? Não, eu falei do Rio de Janeiro, eu falei ao contrário. Como o Rio de Janeiro, 50% da população tem acesso a serviços de plano de saúde, da saúde suplementar, como nós estamos calculando o índice, pensando em 100% da população, o sentimento de não acesso pode ser maior em uma cidade que tem mais gente com plano de saúde, ao contrário, o sentimento de não acesso é menor em uma cidade que tem mais população com plano de saúde do que em uma cidade que é SUS dependente. Entendeu? O sentimento de não acesso eu acho que é do conjunto da população brasileira, inclusive do ministro, de que nós precisamos melhorar muito o acesso no SUS, que é o tema central do esforço de ampliação na qualidade, é o acesso com qualidade no Sistema Único de Saúde. Esse tem que ser o sentimento de todos nós, de todas as cidades, independente do índice de desempenho que possa existir aqui ou não. Está certo? Agora, em uma cidade onde a maior parte da população é SUS dependente, que não é o caso do Rio, é o contrário do que eu estava falando. O Rio de Janeiro é metade da população. O sentimento de não acesso é ainda maior quando toda a população tem o SUS como única forma de acesso aos serviços de atenção básica. Então, eu falei isso porque o fato de você comparar o resultado do Rio de Janeiro com o resultado de uma outra cidade que 100% da população é SUS dependente, o sentimento de não acesso aos serviços nessa outra cidade pode ser maior do que o sentimento no Rio de Janeiro. O que não significa, mesmo que tenha a mesma nota, se tem nota 4 no Rio de Janeiro e nota 4 em uma cidade que é 100% da população independente do SUS, nessa cidade onde todo mundo só tem serviço através do SUS, o sentimento de não acesso vai ser maior do que na cidade do Rio de Janeiro onde metade da população busca os planos de saúde. Então, é importante esse componente na avaliação também dos serviços. Agora, que o acesso, ampliar o acesso e a qualidade do acesso deve ser o grande desafio a ser perseguido o tempo todo por todos os gestores, esse é um sentimento que tem que ser universal no país inteiro, em todas as cidades, porque o Brasil precisa avançar muito ainda no acesso com qualidade. Você fez uma outra pergunta qual que era? Não existe meta, não existe meta, isso é importante, até estava perguntando para o Afonso, ele tinha falado, também deixar claro, não existe meta, não existe nenhuma meta. Os parâmetros, o que existiu foi a construção de parâmetros de referência, como foi dito aqui. Se pegou um grupo de municípios com perfis de populações diferentes, tem algumas coisas que existem parâmetros internacionais. então, por exemplo, o que é importante do índice de desempenho do SUS? O município pode ver hoje, ele vê qual que foi a taxa de cobertura de citologia preventiva para colo de útero, exame de colo de útero. Tem um parâmetro internacional que espera que se realize tantos exames, que 75%, pelo menos, da população alvo, na faixa etária, seja coberta por tantos exames. Então, o município pode e deve perseguir aquele parâmetro nesse momento. Como também, algumas coisas que não tinham parâmetro internacional, porque não existem parâmetros internacionais, nós pegamos um grupo de municípios de referência para estabelecer qual que é um parâmetro nacional possível. Então, todos os municípios têm que pegar o conjunto dos indicadores e buscar perseguir, alcançar, esse tem seu esforço, perseguir, alcançar aquele parâmetro nacional. Mas por que não pode estabelecer meta? Porque, na medida em que o componente forte da construção do índice é a diferenciação entre os municípios, mesmo se o conjunto de municípios avançarem em vários indicadores, o cálculo estatístico vai dar outras composições no índice final. Por isso que as metas têm que ser metas municipais, metas regionais, a consolidação dessas metas viram metas estaduais, a serem perseguidas. E o Ministério da Saúde, nos contratos que vai estabelecer com estados e municípios, para cada município, para cada região, vai estabelecer metas comuns ao serem alcançadas no índice de desempenho do SUS. E quem alcançar, receberá incentivos financeiros em função de ter alcançado essas metas. Calma. eu acho que mostra claramente que o acesso de qualidade é o grande desafio para a saúde do nosso país. E que um país como o nosso, que está construindo, um país que cresce economicamente e que enfrenta um conjunto de desigualdades sociais, tem que ter o tema da saúde como um tema central do seu esforço de superação nesses indicadores. Essa é uma compreensão minha, a compreensão também da Presidenta Dilma, da prioridade que a saúde tem que ter para o nosso país. Essa é uma preocupação e essa é uma diretriz clara de todos nós. O índice de desempenho do SUS vai, inclusive, ajudar o conjunto do país, dos gestores do SUS nas três esferas de governo, da sociedade, dos conselhos municipais, estaduais, que são fundamentais para o acompanhamento e o controle social de vocês da imprensa, de mostrar claramente as dificuldades de acesso à saúde que tem no nosso país, aonde que é a localização dessa dificuldade de acesso e o quanto nós precisamos caminhar e superar o desafio de melhoria da qualidade do SUS. E essa fotografia vai nos ajudar, inclusive, a fazer o quê? A compararmos qual é a velocidade que nós estamos caminhando em buscar melhorar o desempenho do sistema único de saúde. Isso significa ampliar muito o acesso, isso significa o índice de desempenho do SUS, para nós, contribui muito para a qualificação da gestão, seja nacional, seja dos estados, seja nos municípios. Ele passa a ser um instrumento de monitoramento e avaliação. nós acreditamos que quando a avaliação, a qualidade dos serviços e do acesso aos serviços passa a fazer parte da cultura do sistema único de saúde, nós estamos dando um passo importante para o aprimoramento da gestão do sistema único de saúde. E mais, envolvendo não só os gestores, mas ao tornar público, envolvendo a sociedade, o controle social, a imprensa, nesse esforço de avaliação e monitoramento do desempenho do SUS. Você acompanhou a cerimônia em que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou o índice de desempenho do SUS. Essa ferramenta avalia o acesso e a qualidade dos serviços de saúde em todo o país. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.